A agropecuária, a indústria e principalmente o setor de serviços foram os motores do crescimento econômico de Goiás em 2023. O índice registrado no Estado foi de 4,4%, acima do nacional, com 2,9%. É criar uma mentalidade no Estado de Goiás, uma conduta de nós buscarmos sempre atingir metas superiores para que a gente tenha essa liberdade econômica no Estado de Goiás, essa condição de facilitar a vida do empresário, de diminuir a burocracia, de dar eficiência para que o Estado possa atender aqueles que geram realmente emprego aqui no Estado. A soma de todos os bens e serviços finais produzidos pelo Estado totalizou 336,7 bilhões de reais, o maior valor da história. E o desenvolvimento econômico andou de mãos dadas com o social. O número de goianos com emprego também foi recorde. Então aquele número geral maior de 3 milhões, é todos os empregos no Estado. Mas impressiona quando você coloca na população, porque você tem quase 50% da população trabalhando. E isso é um reflexo da dinâmica econômica. Hoje, para cada crescimento, 1% do crescimento do PIB, nós geramos o dobro de emprego do que nós gerávamos na década de 2010. Mais empregos em Goiás e mais dinheiro no bolso dos trabalhadores. Nos últimos quatro trimestres, a renda média do goiano ficou acima da renda média nacional. No fechamento de 2023, foram R$ 2.880,00 para o brasileiro e R$ 2.898,00 para o trabalhador goiano. A explicação para os números favoráveis passa pela produção industrial goiana, que vem superando a atividade no país. A indústria está feliz. A indústria está crescendo. A indústria tem feito grandes esforços. Nós, por parte dos empresários, temos feito a mesma coisa. Temos treinado gente cada vez mais, cada vez em quantidade maior. A FIEC tem assumido algumas escolas municipais. E agora vamos fazer um grande programa junto com o governo estadual para profissionalizar as áreas onde vamos colocar indústrias. O Instituto Mauro Borges aponta que Goiás está concentrando mais investimentos porque ficou mais barato produzir aqui. O custo goiás, que engloba fatores como energia e infraestrutura, caiu 3,7% em quatro anos. O custo burocrático vem caindo muito fortemente e coincide com o período em que o PIB cresce a taxas muito expressivas. Tem que chamar a atenção que no ano passado nós crescemos acima de 6%. Esse ano, crescer 4,4% em cima de um crescimento de 6% é algo extraordinário. O governador Ronaldo Caiado destacou que até mesmo a segurança pública mais eficiente impacta positivamente na economia. Vários empresários estavam comigo e eles me disseram o seguinte, olha governador, só para o senhor ter uma ideia, todos os meus veículos, caminhões, carros e caminhonetes, que transitam só em Goiás, o seguro é o menor do país, 3,5%. Se esse carro meu passa divisa para qualquer outro estado, já aumenta e muito. Então você vê o quanto que a segurança pública também resulta em resultado no bolso do cidadão e da empresa.